Ricos Ricos Punks Friques Mendigos E penetras Caros políticos Pobres poetas Eureka, Eureka Onde está? Onde fica a meta? A meca final Onde fica a América? Um barril de óleo pra quem responder Um gole de necta, frenecta Pra primeira borboleta que voar Pra primeira bailarina que dançar Pro primeiro monge que sambar Índios, astronautas, assaltantes Onde fica a terra dos gigantes Índios, astronautas, assaltantes Onde fica a terra dos gigantes Diz que eu Quero pular Dos seus ombros ao mar De mergulho legal Banho fenomenal Ecologia astral Índios, astronautas, assaltantes Onde fica a terra dos gigantes Onde fica a terra dos gigantes Onde fica a terra dos gigantes Que mergulho legal, banho fenomenal Ecologia astral Ecologia astral Ecologia astral Ecologia astral Ecologia astral